Olá meninas, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, a resenha de hoje, gostaria de agradecer o carinho, o apoio e torcida de cada um de vocês que estavam vendo o dilema do meu problema aqui com relação a gravar vídeos, problema de computador, enfim, tudo resolveu dar problema mas finalmente consegui dar um jeitinho, consegui gravar o vídeo com a câmera mesmo, com a qualidade um pouco melhor então um beijo, obrigado pelo carinho de cada uma que acompanha lá nas redes sociais escrevi esse recadinho aqui no Youtube, eu leio cada um e fico muito feliz em saber que eu tenho esse apoio de vocês vamos começar o vídeo hoje, o qual eu trago pra vocês, a resenha e o que eu achei desse novo batom da linha Intense de Boticário batom da linha Super Duo Fix, vou mostrar a embalagem aqui pra vocês, esse lado transparente aqui é o lado gloss esse lado aqui é o lado do batom com textura mate e a proposta desse produto, como já bem diz o nome, é de ser dois batons em um só então você consegue ter um batom mate, batom opaco, acabamento opaco, sequinho ou se você quiser um efeito molhado, um efeito brilho, como muitas dizem, efeito laqueado você usa essa parte aqui do gloss por cima desse tom essa linha conta com seis cores de batom no total eu optei por comprar só um, que você já tem visto aí no decorrer de alguns tutoriais e algumas postagens nas redes sociais que foi a cor em cima do salto todas essas seis cores são cores intensas, bem pigmentadas e tons fechados essa cor em cima do salto é um nude, um marrom fechado, inclusive eu tô com ele aqui nos lábios ele não chega a ser aquele nude apagadão, é um marrom, bem fechado mesmo e vou mostrar pra vocês a aplicação desse batom aqui, sem ser o gloss do batom mate vocês vão conseguir já anotar alguns detalhes quanto a consistência, acabamento e pigmentação a sua textura é de um creme bem leve, não chega a ser aquele pastoso, grosso, pesado inclusive seu aplicador traz bem pouco produto, não traz tanto e com isso eu senti a necessidade de aplicar duas vezes de pegar o produto duas vezes, aí sim eu informizar os lábios por completo um batom bem confortável, mas se você pressiona assim os lábios ó sente que dá uma grudada geralmente quando acontece isso com batom, acaba manchando, falhando os lábios mas com esse não vou mostrar pra vocês aqui quanto a fixação tô com um pedaço de papel branco ó dá pra ver? vou mostrar de novo nada falando se da parte gloss, da parte brilho eu em particular não gosto muito de gloss mas pela curiosidade eu comprei esse batom pra poder conferir pra ver se de fato não era aquele gloss grudento como muita gente tava comentando usei poucas vezes e vou testar aqui junto com vocês ó, não chega a ser aquela coisa chiclete assim, muito pegajosa então e se você quiser usar esse efeito do brilho logo após aplicar o batom, você tem que esperar um pouquinho pra secar ó, efeito brilho e é um brilho, gente não chega a ser aquele gloss de antigamente, sabe? aquele gloss pegajoso é uma coisa bem confortável ó ó, ele transfere, é mais a parte do gloss e é bem pouco no total, esse batom aqui contém 8ml de produto sendo 4ml de cada o batom tradicional da linha Intense de Boticário contém 5,4 gramas de produto esse aqui é da linha tradicional Intense e esse aqui é o Duo no geral eu gostei muito desse batom principalmente dessa parte aqui do batom mate porque é um batom muito resistente o ponto que eu esqueci de comentar é com relação ao aspecto, a sensação nos lábios é uma sensação confortável eu senti aquele aspecto de pele, de boca ressecada, ardendo muito pelo contrário cada batom desse tá custando R$39,90 no dia que eu fui comprar, confesso que eu fiquei assustada achei o batom bem caro apesar de ter uma proposta boa e qualidade quanto é que eu optei por não comprar outro tom e se enfocar numa tonalidade que de fato eu ia usar bastante de fato eu ia gostar como fiz com esse daqui, o em cima do salto é aquilo, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro cada um sabe o que comprar eu em particular optei em comprar só um pouco então foi isso meninas, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você já testou os batons dessa linha, tem uma cor preferida comenta aqui embaixo, compartilha com a gente sua experiência, sua opinião se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau